Olá pessoal, a gente tá chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou Fagundes. 27 de outubro de 2022 e há três dias das eleições a coisa tá bem tensa, né? E agora nós vamos trazer aqui uma matéria falando sobre o ponto de vista das auditorias, as empresas que fizeram ali a investigação a pedido do PL sobre as inserções nas rádios e o que elas falam sobre a decisão de Moraes. Porém, vamos aqui aos comentários rapidinho. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Leda Faria, ela escreveu que Deus proteja nosso presidente e nosso Brasil. Amém! Precisamos muito orar pedindo a Deus por isso, minha amiga. No Mato Grosso do Sul, Bolsonaro assume liderança e abre 18 pontos de vantagens contra Lula. Eu vou marcar aqui o coração, comentário tá marcado. Vamos lá, gente. Auditorias da campanha de Bolsonaro, no caso das rádios, se manifestam sobre decisão de Moraes. Segundo Alexandre de Moraes, ele classificou as investigações das rádios como inadequadas. Segundo ele, não servem para nada, ou seja, são dispensáveis. E aí a rádio, se não me engano, tem áudios, foram mandados áudios, e acho que 32 páginas foram enviadas ao TSE, acho que alguma coisa assim. E aí Moraes, na sua decisão, ele fala que as provas são inadequadas, que não servem. Enfim, cria toda uma justificativa. E as rádios, não. A empresa que o presidente utilizou, apesar do Moraes dizer que não é ofício da empresa, que o próprio Moraes disse que a empresa não é qualificada, tal, tal, tal. Porém, a empresa ela é, gente. Tem CNPJ, ela trabalha na área. Não é igual algumas empresas que foram contratadas pela esquerda na época do Covid, que nunca mexeram com respiradores e, de repente, estavam mexendo com respiradores sem nunca ter mexido. Ou igual aquela empresa da ambulância lá, no Rio Grande do Norte, que a gente acabou de trazer para vocês, que eles pegaram, não sei, alguns milhões de reais para alugar ambulâncias, sendo que eles não tinham uma única ambulância registrada. Ou que os documentos que eles apresentaram eram falsos. Essas coisas ninguém vê. Mas, enfim, diferente dessas empresas aí, as empresas que a equipe de Bolsonaro contratou para fazer a auditoria, é uma empresa séria, é uma empresa que trabalha no ramo e ela, claramente, resolveu se manifestar sobre a decisão de Moraes. Bom, vamos à matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Gente, comenta, compartilha, deixa aí o seu like na descrição do vídeo. Tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome dessa galera que colabora com a gente, que sempre dá essa forcinha. Obrigado pelo carinho, seja você também aí do outro lado, um patrocinador do canal Brasil Notícias, tá? Nossa live todos os sábados, às 21h e tem um grande diferencial, porque é que você, do outro lado, é quem faz a live aqui com a gente, tá? É você, 100% interativa. E o canal do Fagontes, que é o nosso canal secundário, todos os dias, resumão, está aqui na descrição, no finalzinho. Dá um pulo, se inscreve lá para a gente chegar aos mil inscritos e às quatro mil horas. Tem vídeo lá, gente. As empresas de auditoria contratadas pela campanha de Jair Bolsonaro PL no episódio do suposto boicote à propaganda eleitoral na rádio se manifestaram sobre a decisão do presidente de quarta-feira, 26, do TSE Alexandre de Moraes, em negar a apuração do caso. O que é estranho, gente. O que é estranho. Um juiz negar a apuração de um caso. Bom, a impressão que a gente tem é que não querem que descubram alguma coisa. Não sei, posso estar errado. Na ação rejeitada, a campanha afirmou ao tribunal que oito emissoras de rádio no Nordeste e no Norte teriam deixado de veicular 730 inserções de propagandas de Bolsonaro. Bom, a Audiência Brasil afirma e nota que citou apenas oito emissoras porque o objetivo foi apresentar de forma mais resumida o que estava sendo entregue na sequência das páginas anexadas ao processo e que todas as provas necessárias estão disponibilizadas. Bom, aí vejam só. Seria imposto. Ó, presta atenção, gente. Você vê como o negócio parece que foi feito casado. Parece que Moraes deu um prazo já apertado pra eles não terem tempo de fazer com abundância. Pra ele ter uma desculpa. Pra ele ter, assim, uma razão de dizer não, esse negócio aqui, né, porque podia ter... Ó, ó o que eles dizem aqui. Seria impossível para um ser humano realizar a checagem em 24 horas das mais de 5 mil emissoras monitoradas para a campanha. Procuramos facilitar o processo, citando apenas oito que foram escolhidas de forma aleatória permitindo que as partes conseguissem ouvir os áudios e tirar qualquer dúvida sobre a entrega. Acrescentou. Bom, tá aí a matéria, né? Então, a empresa se manifesta, gente. A empresa se manifesta e explica que as coisas não puderam ser mais amplas, com mais fartura de prova, porque o prazo estabelecido pelo próprio Moraes não permitia que se colhesse essas provas com mais, né? Com mais tempo, com mais facilidade. E aí isso gera uma pergunta na nossa cabeça, né? Um prazo apertado para uma coisa que eu sei que não vai atender, pelo menos essa era a ideia. Pego o que me foi enviado, não investigo e sumariamente nego. E a gente para, você de casa, honestamente, você que defende a esquerda, mas defende de uma forma honesta, né? Dá uma sentadinha, gente, no computador em casa, nos smartphones. A gente tem a informação nas mãos, o meio, o veículo para chegar, acessar a verdade nas mãos, e a gente às vezes fica pegando o que diz a Globo, o que diz a Folha. Eu sempre falo, gente, não fiquem pelo que eu falo aqui, ó. Eu trago a matéria para vocês aqui em vídeo, mas na descrição eu deixo o link. E através do link que eu deixo na descrição, você acessa a matéria e também pode fazer outras pesquisas baseadas no que está ali. Para ver se o que eu estou falando bate ou não bate com a realidade. Aí você decide. A gente precisa ter esse senso de pesquisas para a gente começar a entender o que está acontecendo no Brasil. O Dirceu falou uma frase, gente. Estranhamente, essa frase, ela ganha uma certa vida nesse momento. Eleição não se ganha. Eleição, e aí vocês sabem, a palavra que vem depois. Ou as duas palavrinhas que vêm depois, né? Vamos aos comentários aqui, gente. A empresa se manifestou, declara a veracidade do que foi feito, e, enfim, vamos lá. Diferente das empresas lá do Rio Grande do Norte, com documentação falsa, que ninguém sabe onde é que enfiaram a língua, mas tudo bem, deixa para lá. Bom, Anderson, meu amigo, comentou aqui, parece que o conto da picanha, cervejinha e Disneylandia do ladrão não está funcionando mais. Ele comentou no vídeo, no Mato Grosso do Sul, Bolsonaro assume liderança e abre 18 pontos de vantagens contra a Lula. E já tem estados aí, meu amigo, que essa diferença, marquei o coração aqui já, essa diferença já ultrapassa dos 20 até 30 pontos. Valdomiro da Silva comentou aqui, ó, aqui em Mato Grosso do Sul, os dois candidatos ao governo do Estado puxam votos para o nosso presidente Bolsonaro, graças a Deus, e isto é muito bom. Ah, no caso dele, lá no Mato Grosso. Os dois são, os dois governadores, estão disputando aí o segundo turno, né? Os dois puxam votos para o Bolsonaro. Ou seja, qualquer um dos dois ganhar, está dentro de casa, está em casa, né? Aí é uma eleição boa. No Mato Grosso do Sul, Bolsonaro assume liderança e abre 18 pontos de vantagens contra a Lula. Talvez isso se explique, né? Essa distância entre Lula e Bolsonaro. Verônica Félix, deixa eu ver aqui, ela escreveu aqui no... Vão querer queimar o rapaz. Ah, não tenha a menor dúvida, já estão fazendo isso, né? TSE afirma que servidor exonerado mentiu em depoimento e demissão foi por motivação política. Muita coincidência nesse caso. Bom, gente, está aí a matéria. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Vamos ficar ligadinhos aí, gente. É, vai ter que ser aqui mesmo, no botão. Tchau. Tchau. Tchau.